Oh meu Deus, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha saúde, oh meu Deus, obrigado pelas conquistas, obrigado pelas derrotas, meu Deus, obrigado pelo dia, pela noite, pelo sol, pela chuva, pelo frio, pelo calor, obrigado meu Deus, pelos meus seguidores, obrigado meu Pai, pelas pessoas que gostam de mim, obrigado meu Deus, pelas pessoas que não gostam também, abençoa elas, guarda elas, abençoa o trabalho delas meu Pai, abençoa a família delas, abençoa meu Pai, guarda cada um, com a tua bondade, com a tua misericórdia, meu Deus, eu sou grato a ti, por tudo, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida meu Pai, eu sou grato a ti meu Pai, pela saúde, pela bonância, eu sou grato a ti meu Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido, sou grato por ter nos guardado, por não deixar nos desistir, pelas dificuldades, te agradeço meu Pai, pelas vezes que o Senhor nos ajudou a levantar, muito obrigado meu Pai, abençoa cada um, guarda cada um meu Pai, com a tua misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém.